Fala Brazucada de Plantão, beleza? Como que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, como que vocês estão? Dia 31 de dezembro de 2022. E eu estou aqui nas montanhas de Pocono, no estado da Pensilvânia. Alugamos essa casa gigantesca aqui pra passar pelo Airbnb, pra poder passar o Réveillon. Vou mostrar nossas estadias aqui pra vocês. Vou fazer algumas imagens com a Insta 360. Tem muita coisa pra falar pra vocês, mostrar. A gente vai pra um parque que tem aqui perto, chamado Kalahari. Decidi me retirar com a minha família nesse lugar maravilhoso. Pra passar os últimos dias do ano aqui. Em contato com a natureza, em contato com essa paisagem maravilhosa que vocês vão ver. E a gente vai batendo um papo. Então, solta a vinheta e vem com o papai. Tchau! Vou descendo aqui pra vocês aqui, olha. Essa casa que eu aluguei, aluguei ela no Airbnb. E ela fica aqui em Pocono, no estado da Pensilvânia. E essa casa que tá aqui de fundo aqui, olha. E aí eu vou descer pra mostrar pra vocês um lago que tem aqui embaixo. Muito bacana. Vamos construir nessa casa aqui do lado aqui, olha. E aí tem essa trilha que vocês estão vendo aí, olha. Vou descer aqui pra vocês terem uma ideia. De como que é. Muito bacana. Eu já conhecia essa região, mas é a primeira vez que eu venho passar o Réveillon aqui. E de todas as opções que eu teria, eu escolhi ficar aqui mais tranquilo com a minha família, curtindo esse momento. Deus tem me dado tantas glórias, tantas conquistas. E nada melhor do que você dividir isso com a sua família, né? Família que me ama muito. E a gente sempre que pode, a gente tá reunido. Olha que bacana, gente. Essa lagoa é imensa. Eu vou deixar aí pra vocês no... Na descrição desse vídeo, o link aqui de onde que é essa lagoa, pra que vocês tenham uma noção do tamanho que é. Toma cuidado aqui, porque isso aqui tá muito escorregadio. Olha o tamanho dessa lagoa, galera. Parte dela ainda tá congelada. Mas, ó. Esticar mais aqui, ó. Pra que vocês tenham uma ideia do tamanho dessa lagoa. Olha aí, galera. O tamanho desse lugar. Que lugar maravilhoso. O que vocês acharam daqui, hein? É um condomínio aqui do lado. Sensacional, não é? Vocês podem ver lá no fundo, ó. Em cima da lagoa, que tem tipo uma neblina, tá vendo? Lugar calmo, tranquilo. De muito contato com a natureza. Eu queria muito fazer esses vídeos aqui pra mostrar pra vocês. Já, já eu vou subir e vou mostrar a casa. Vou mostrar os detalhes pra vocês. Quando eu for lá no parque aquático, indoor, com tudo aquecido bonitinho, eu vou filmar também pra vocês. Filmar, mostrando um pouco pra vocês um pouco desse finalzinho de ano nosso aqui. Assim como vocês têm gostado de eu fazer os outros tipos de vídeo. Então, acho que vocês vão ficar muito interessados em ver. Muitas pessoas me perguntam, né? Sobre a câmera 360. É uma Insta 360. E eu comprei esse microfone externo. E comprei esse pau de selfie aqui de 3 metros. Que me ajuda com essas imagens que vocês veem aí. E um dos receptores do microfone é esse aqui, ó. Esse aqui é o Road Wireless Go 2. Muito bom. Dica de passagem. Eu tenho dois receptores desse. E esse aqui é a câmera em si. Então, uma ótima pedida pra quem gosta dessas imagens que vocês acabaram de ver aí. Ontem isso aqui tava tudo coberto de neve. Vou subir agora lá pra casa. Vou mostrar um pouco pra vocês lá dentro como é que tá. Vocês viram aí a imagem da câmera 360 quando eu voltei. Quando eu desci. Agora eu tô subindo, gravando com o iPhone. E sensacional. Muito bom. Olha o tamanho da casa que o cara tá fazendo aqui, galera. Sem sombra de dúvidas vai ficar uma casão aqui, ó. Vai ficar um casão. E aqui tem esses condomíniozinhos aqui, ó. Tá vendo? Com as casas geminadas. Aquilo ali são decks. Que no frio eles colocam ali pra fora. E dentro daquelas coisas azuis lá são as boias. Ai, vamos subir que o vento tá comendo na alta. Essa câmera aqui é boa demais, viu, galera? Meu Deus do céu. Que aquisição. Muito feliz com essa aquisição. Aí a casa é essa aí, ó. Neve tá derretendo. Aqui é a entrada do outro... Daqueles condomínios que eu te falei. Do outro lado é aqui, ó. E aí tem um tratorzinho pra tirar a neve. Tá vendo aí, ó? Agora, aqui é a parte dos fundos da casa. Ali é a parte da frente. Lugar muito bonito aqui, viu? Vamos que vamos. Que casão. Lugar muito tranquilo aqui, viu, gente? Por mais que vocês estejam vendo todas essas neves aí, ó. Não tá gelado, não. Ó, a entrada da casa é essa. Aí, vou mostrar lá dentro pra vocês. No final desse vídeo, no final de eu mostrar a casa, eu falo por quantos dias eu aluguei e quanto ficou. Vem comigo. E na porta, antes de mostrar pra vocês a minha filha... Hello! Hello! Tem um lixo pra jogar fora. E a mulher dona da casa disse que é naquele negócio azul lá. Então, antes de entrar, vou lá jogar o lixo fora, né? Esse lixo aqui, esse dumpster, que a gente chama, ele é comunitário. Ele é pra todas essas casas que estão aqui. Já joguei. Sensacional. Bora lá voltar que eu vou mostrar a casa pra vocês. Galera, essa aqui é a entrada da casa. Aqui tem tipo um closet pra deixar as coisas. Do lado direito aqui, ó, tem esse quarto, que na realidade a gente não tá usando. Eu trouxe o Nintendo Switch da minha filha. A gente liga aqui e joga videogame de noite, eu e ela. Então, tem esse quarto. Aqui tem um outro closet com as outras coisas aqui, os controles dela e tal. Aí, aqui, ó. Aqui tem a laundry. Aqui é a lavanderia. Lembrando sempre que essa casa eu liguei pelo Airbnb. Essa porta tá fechada. Aqui tem uma garagem. Que a gente também não usa. Vendo aí, ó. Tem uma mega garagem aqui, que a gente não usa pra nada. Aqui tem outro closetzinho. Outra quartinho da bagunça, vamos dizer assim. Aí, vindo pra aqui, ó. Tem um banheiro. Esse aqui é um banheirão que tem aqui. Tá aí, ó. E essa aqui é a sala. Oi, filha. Again. Again. Ok. Então, tem essa sala aqui. Minha mãe tá ali, minha outra filha tá andando ali. Oi, mãe. Bom dia. Bom dia. Bom? Tudo. Bom dia pro pessoal. Bom dia, pô. Então, aqui, ó. Tem essa sala aqui, conjugada com a cozinha. Tem esse sofá aqui, pá. Aqui tem um lugar onde a gente vê filme e tal. Faz as coisas. Tem essa cozinha conjugada com essa sala. Com tudo que vocês possam imaginar. Tudo montadinho, bonitinho. Aí, ó. Aqui, olha. É aquela visão que vocês tinham de mim lá fora. Eu tava lá embaixo. Beleza aí? Nossa, o cara tá montando a casa aqui, ó. Vai tampar a visão do cara todo da lagoa. Nessa mesa aqui. E tem também esse deck pra poder fazer churrasco aqui fora. Beleza? Então, fechando aqui. Nossa, bate com força. Fechando aqui, nós vamos pro quarto. Tem mais dois quartos aqui. Esse aqui é onde que a minha mãe tá. Tem esse quarto aqui. Todo montadinho direitinho, com televisão. Todos os quartos tem televisão com HBO, Netflix, tudo direitinho. E... Vem, filha! Vem! Vem! Mais uma televisão. Sofá ali. Aqui. Aqui a cama. Aqui as coisas que eu tava mostrando pra vocês, ó. Os equipamentos da Insta360. Os outros acessórios dela direitinho. Minha bolsinha. E... Ali tá a dona patroa. A dona Lauren. Ó. Que coisa feia, Laura. E aqui tem mais um banheiro, ó. Nossa, tanto... É do bathroom. Yeah, do bathroom. Aí, ó. Mais um banheiro aqui. Tá uma belezinha. Pá. Tranquilo. Então... É, meu amor. Vem cá, vem. Então... Dona Patroa ainda tá de pijama, hein? Sara. Sarinha. Sarinha. Então, galera. Eu vou sentar ali agora e vou mostrar pra vocês quanto que ficou a estadia por quantos dias, quanto saiu cada noite, quanto que eu paguei nessa época do ano e quanto que geralmente custa pra você alugar essa casa em outras épocas do ano. Beleza? Essa é a localização da casa que eu falei pra vocês. Tá vendo ali, ó? Olha o tamanho do lago que eu disse pra vocês que tem aqui. Olha a extensão desse lago, gente. É uma coisa absurda. E a casa tá ali, ó. Bem aqui, ó. Na beiradinha, como vocês viram. Galera, bom, vamos lá, então. Vou mostrar pra vocês aqui quanto que ficou quatro noites. As taxas que eles nos cobraram. E vale lembrar que esses valores que vocês estão vendo aqui agora, pra uma casa desse tamanho, é porque essa casa, ela é alugada muito mais cara no verão. Principalmente em feriados como 4 de julho, Memorial Day, Thanksgiving, essa casa é alugada muito mais cara. Bem, eu consegui isso aqui, olha. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Foi R$288,25 vezes quatro noites. Então, só a casa ficou R$1.153. Serviço de limpeza, né, que a gente paga também, ficou R$160. Outros serviços que eles cobram, que eu não sei que serviços que são, são R$185,37. E mais impostos, né? Eles cobraram impostos, né? Ficou R$128,29. Totalizando R$1.627,66. Tá aí, ó. A minha esposa foi ver essa mesma casa pra alugar no Memorial Day, ou no 4 de julho, e à noite eram R$600. E R$288 passou pra R$600. Isso porque é alta temporada, verão, essa lagoa gigantesca, as pessoas podem andar de caiaque, pedalinho, jet ski, barco, pescar. Tem um monte de atrações aqui perto. Então, em alta temporada, o preço também sobe. Não pode ter mais que seis pessoas na casa. Não pode fazer festa. Não pode soltar foguete. Não pode um monte de coisas. Isso porque isso aqui é uma área residencial. E todos esses vizinhos que vocês viram aqui são pessoas que não querem bagunça. Então, se você é uma pessoa que quer alugar essa casa e você faz bagunça, você faz zona, você faz baderna, esse definitivamente não é o lugar pra você. Outra coisa importante. No anúncio, ela diz seis pessoas. Lógico, a minha filha de um ano não conta porque ela é criança pequena. Vamos supor que você venha pra aqui, aluga e traga mais pessoas do que seis pessoas. Ela tem o direito de te colocar pra fora e você perde todo o seu dinheiro. Lá fora, nas árvores, tem câmeras. E as câmeras lá fora filmam a quantidade de pessoas que tá entrando aqui. Então, na hora que você aluga lá no anúncio, lá está descrito que se em qualquer momento for discordado qualquer termo do contrato, você perde inteiramente o seu direito de ficar aqui e também todo o seu dinheiro. E a pessoa pode te colocar pra fora até com a polícia. Então, as coisas aqui funcionam direitinho. As coisas aqui funcionam exatamente como tem que funcionar. Não tem como fazer jeitinho brasileiro pra poder burlar o sistema. Igual eu ouvi uma pessoa uma vez falando Ah, a gente aluga essa de seis que fica mais barato, aí vai umas quinze pessoas, a gente divide. Não tem jeito. Se fizer, dá ruim. Dá muito ruim. Um dado muito importante também que a minha esposa estava falando aqui. Durante semana, a casa dessa aqui, ela fica aí na faixa dos seus 150, 160 dólares a diária, a noite. Quando vai chegando perto dos feriados gigantescos, aí ela pula lá pra 400, 500, 600, podendo até passar de 600 dólares, dependendo do nível da procura. E aqui nessa redondeza, se você abre o Airbnb, você vai ver que tem muita casa. Tem casa até de 1.000 dólares a diária. É óbvio que são casas... Tem casa de 1.500, 2.000 dólares a noite. Mas aí sim, são casas que podem ir 15, 20 pessoas. E aí se torna barato porque as pessoas podem dividir entre elas, né? Então, casas com piscina, enfim. A gente decidiu essa casa aqui justamente por estar perto do lago, justamente por estar perto desse parque que eu disse pra vocês, aquático, que se chama Kalahari, que é onde nós vamos também. E era um momento pra gente poder passar em família, tranquilo, feliz, de boa, relaxando, longe do furdunço do dia a dia. E a gente fez uma ótima escolha. Tá todo mundo feliz. Tá feliz, amor? Tô. Tá todo mundo... Olha lá. A outra já tá gritando lá, igual um... Já viu o filhote de papagaio? É a minha filha mais nova. Laura! A sua filha tá fechada. Tá fechada. Mas então é isso. Então vou mostrando pra vocês aqui o nosso dia a dia, assim como eu fiz nos outros vídeos. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo que eu tô fazendo. Nós vamos dar uma saída agora. E aí eu vou montar a câmera desse jeito aqui, em cima do carro, pra mostrar um pouco pra vocês lá fora. Beleza? Então o microfone fica montado aqui. Então eu fico falando com vocês do microfone, desse microfone aqui, ó, de dentro do carro. E aí vocês conseguem ver tudo ali fora, sem o barulho do vento na cabeça. Partiu! Essa aqui é as estradas, nessas montanhas, antes da gente chegar na casa. Como vocês podem ver, nessa época do ano, tá muito frio, obviamente. E aí não tem folha em lugar nenhum. Quando vocês veem alguma coisa que tem folha, como essa árvore aqui do lado aqui, ó, tá verdinha, é porque é um tipo de árvore que aguenta mais esse tempo do ano, né? E no meio dessas árvores todas, existem várias casas. Muitas pessoas moram aqui. E muitas dessas rotas, essas estradinhas que vão pra essas casas, são privativas. Então é somente aquelas pessoas que moram naquele lugar, ou caminhões de entrega, carteiro, essas coisas em si. Você não pode ficar simplesmente porque você quer ficar rodando ali no meio do povo, entendeu? Então, deixando aí, ó, vocês verem, vou descer. O cabeçudo saiu de casa e esqueceu a carteira. Então vou voltar lá. Tá bom que eu filmo já chegando lá, pra vocês verem como é que é a chegada lá da casa. Do lado esquerdo aí, ó, é a marina. Essa lagoa é, ó, Lighthouse Harbor Marina. Aí é onde você compra os barcos, aluga, onde você deixa o seu barco ancorado aí, também paga, né? Essa lagoa é muito grande. Pra quem não viu, o link tá na descrição desse vídeo. Dá pra vocês terem uma ideia da extensão dessa lagoa, galera. É muito grande, ó. Ó, Memolo, tá vendo ali, ó, privativo. Aqui a entrada da casa que a gente alugou é aqui, ó. Essa é a chegada. Ali na frente foi onde vocês viram descer pra ir pra lagoa, pro acesso à lagoa. Esse acesso é apenas pra essas casas aqui do lado esquerdo, ó. Que é, inclusive, onde nós estamos. É, já chegamos aqui. Pra pegar minha carteira e voltar pra dar mais um rolé com vocês. E aí, já chegamos aqui. Agora eu estou filmando para vocês com a câmera posicionada na parte de trás, que eu vou entrar em uma dessas avenidas que fala que é privativa, só para poder mostrar para vocês rapidinho, é como se eu tivesse entrado errado, só para poder mostrar, vou pegar uma que está mais fácil, o cara entrou em uma ali na frente, eu vou entrar em uma aqui para mostrar para vocês, vou entrar nessa aqui, nessa estradinha aqui, que é privativa também, ela é oposto do lago da lagoa, a lagoa está lá do outro lado, no caso a gente aqui está do outro lado, só para que vocês tenham uma ideia, está vendo as casas aí, todas essas casas, e tem muita casa aqui gente, que é de Airbnb, minha esposa estava vendo aqui, a outra casa que está lá do lado, que eu mostrei para vocês, a grandona, também é de Airbnb, o cara aluga também, olha as estradinhas aqui, agora imagina isso aqui no verão, tudo arborizado, imagina como é que deve ser. bem-vindo a ser. Tchau. E aí, galera, nessa área, nessa parte aqui da lagoa, ela tá completamente congelada. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, olha nas imagens, mas tá a cara do gelo, ó. Olha aí, vou ver se eu consigo achar um lugar pra parar pra mostrar. Galera, parei o carro aqui, ó, pra mostrar pra vocês essa ponta aqui do lago, como é que tá a situação, olha aqui. Vou pegar uma pedra aqui pra vocês verem, ó, como é que tá aqui, ó, quer ver? Ó. Tá a cara. Ó, vou pegar uma pedra bem grande, ó. Olha aqui. Ó. É gelo puro. É até bonito de ver. Tem algumas placas que falam que a gente não pode subir, porque pode ser que lá no meio, tá, tá, o gelo pode tá... Ó. Vendo aí? Gente de Deus. Como é que aqui tá, galera? Bora, porque sai com criança, vocês já viram com a comédia, ó. Ó. Temo. Ó. E aqui pra poder botar a gasolina Eu botei a Plus Tá R$3,84 Poxinho de gasolina aqui no meio Do nada galera Até um sabor aí E aqui na Pensilvânia Diferentemente de New Jersey A gente mesmo é que põe gasolina Em alguns vídeos aqui Eu já mostrei pra vocês Que cada estado tem próprias Leis E regras também Aqui a gente mesmo põe a gasolina Da gente E lá em New Jersey é um dos pouquíssimos estados Ainda aqui nos Estados Unidos Que ainda tem frentista O resto, a grande maioria Você mesmo aqui coloca Enchendo o bichão aqui Pra poder ter gasosa Pra poder andar Aí ó Um galão equivale a 3.75 litros Quase 4 litros De gasolina E aqui A bomba coloca galões de gasolina Não coloca litros Então vamos ver aqui Agora terminou? Então couberam 11 galões de gasolina Então é 11 vezes 3.75 E aí você vê, ó Deu 42 dólares e 36 centavos Da Plus Tem um, dois, três, quatro tipos de gasolina A mais barata A intermediária A boa E a boa da boa Essa aqui eu acho que é a Podium no Brasil Tá aí, ó Tá perguntando se eu quero receber Bater uma fraldinha Fraldinha feita aqui com muito amor Uma quinoa E um feijãozinho A maneira Nossa senhora Bom demais Servidos? Vou dar um pulo lá na minha casa A minha casa daqui onde eu tô Tá aí cerca de uma hora e quarenta minutos Eu deixei o pessoal lá no Na casa que nós alugamos E eu tô indo lá Que a gente esqueceu de pegar algumas coisas Eu vou aproveitar que eu tô indo lá Vou pegar meu Playstation 5 também Porque, né Já viu, né Quem sabe, sabe Dar aquela jogada também de noite Jogar Warzone 2 E jogar Fortnite Aproveitei pra ligar a câmera Nesse ângulo Super bacana aqui A câmera tá É a minha câmera 360 Montei ela aqui em cima No teto panorâmico E vou levando vocês aqui No cockpit do carro Batendo um lero Pistas aqui são bem bacanas Viu, galera Como vocês podem ver aí no vídeo Vamos ver aqui onde que é pra virar Pra virar à direita aqui Ok Aqui é um lugar muito pacato, viu Agora eu fico imaginando Isso aqui É na época do extremo frio Isso aqui deve nevar É uma quantidade Absurda Quantidade exorbitante Ó, vocês estão vendo aqui no telefone Aqui embaixo, ó Que à medida que eu vou dirigindo Eu consigo ver Ok Eu consigo ver exatamente O que tá filmando na câmera Isso porque o telefone Acaba virando um espelho, né A tela do telefone Ele conecta com a câmera Galera, esse ano foi um ano sensacional Muitas coisas boas aconteceram Vocês viram aí no outro vídeo Que eu deixei Anterior a esse aqui Agradecendo vocês aí Por esse ano Por todos os seguidores Por tudo Mas há que lembrar Que tem muitas pessoas Querendo vir Para os Estados Unidos, né Eu até disse no vídeo Que a resposta Tá dentro de cada um, né E que por mais que vocês Vejam vídeos na internet Sobre esse assunto É muito difícil A gente Dizer, né O que realmente deve ser feito Para cada um Porque cada um Tem uma prioridade Diferente Mas, galera Se você Decidir No seu coração Sair do Brasil Ou ir para qualquer lugar Ou resolver qualquer coisa Indiferentemente Que seja viajar ou não Tenha sempre em mente Vocês Terem um planejamento Isso porque eu tenho visto Muitas pessoas Chegando aqui Recentemente Nos Estados Unidos Totalmente despreparadas E desplanejadas E aí você vem Para um outro país Onde você não domina A língua Não domina os costumes Não domina nada E você chega aqui Totalmente desplanejado A possibilidade De dar ruim É muito grande Principalmente Com família Então Tomem muita Prestem muita atenção Porque É complicado Esses dias agora Teve família Que veio para ficar Em Airbnb Ficar em hotel Contando com a ajuda De pessoas Que conheceram na internet Essas pessoas Não apareceram E essas Ficaram na mão O dinheiro Estava acabando Com a família No hotel E acabando 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 E a pessoa A família Teve que voltar Para o Brasil Porque não teve Ó Legal que esses carros Tem interação Do Apple CarPlay Então o Apple Eu gosto de dirigir Muito pelo 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 Waze Porque Muitos não gostam Do Waze Mas eu gosto Porque ele te dá A localização Da polícia Então ajuda Então ajuda Às vezes você está Um pouco mais rápido Do que deve estar Então acaba ajudando Para caramba Mas gente Muitas pessoas Esse ano De 2022 Estiveram lá na loja E não conseguiram Comprar os seus carros Por um detalhe Muito importante Vou acender aqui Tudo aqui Por um detalhe Muito importante E eu vou aproveitar Que eu estou com vocês Aqui e eu vou falar Beleza? É Não Ganham dinheiro Guardam o dinheiro Em casa Tenham a conta do banco E não Passam o dinheiro Pela conta do banco E aí a pessoa Chega lá na loja Quer comprar o carro E aí quando o banco Conecta Quando manda o link Para a sua Por sua mensagem de texto E conecta E vê Que não está passando Dinheiro na sua conta O banco Simplesmente Não aprova essas pessoas Prestem bastante atenção Você Que está aqui Nos Estados Unidos Você quer Comprar um carro Financiado É extremamente Importante Que você Abra uma conta No banco E movimente Essa conta Se você Abrir uma conta E ficar Aguardando o dinheiro Em casa Escutando Zé O Mané Que fica falando Ah porque Eu vou pagar imposto Que não sei o que Porque o governo O governo está atrás De quem ganha Milhões Centenas de milhares De dólares Quem faz o movimento Diário Estratosférico Não é passando 4, 5, 6 mil dólares Por mês Na sua conta Que você vai Ter esse tipo De problema Não galera Pelo amor de Deus Tem um mínimo Que a pessoa Pode passar Passar aí A pessoa Passar 4, 5 mil dólares 4, 5 mil dólares Na conta Já é mais Do que suficiente Para você Qualificar Para comprar Um carro massa Entendeu Aí pega a conta Da pessoa A pessoa Está passando 200 dólares Por mês Ora O banco O banco Para o que importa Para o banco É o que você Fala Que você ganha É o que você Pode provar E nesse caso Passar o dinheiro Pela sua conta No banco É crucial Indeterminante Para ele poder ver Quanto de dinheiro Está passando lá Para ele poder Ter a porcentagem De De quanto vai ser A prestação Para o tanto Que você ganha Para ver se você Tem condição De pagar Galera 4, 52 Olha como é Que já está escuro Finalzinho de ano Bem Bem escurinho Eu vou bater Lá em casa Pegar as coisas Que eu tenho que pegar Vou voltar para trás Eu não vou ficar Filmando muito mais Agora para vocês Dentro do carro Porque daqui a pouco Vai estar muito escuro Mas eu sigo fazendo o vídeo E me andando um pedaço No outro Para vocês acompanharem Tudinho Aqui Beleza? Ó Está falando que eu vou chegar lá 5h37 Ainda tenho 45 minutos Para poder andar Só vem Cheguei aqui em casa Estou voltando lá Para a Pensilvânia Mas olha como é que está aqui Eu pensei que era só Por onde eu estava Que está muita neblina Mas por aqui também O negócio está Que está, viu? Os enfeitos de Natal Ainda estão aqui Só vai tirar Semana que vem Mas olha aqui Como é que está a situação Aqui em New Jersey Olha para isso Está vendo? Quase ninguém tira os enfeitos É só depois Que passa o fim do ano, né? Olha como é que está Está tudo neblinado Como diz o outro Então partiu, né? Olha aí, ó Playstation 5 Mais algumas coisas O resto está lá atrás Partiu, né? Bora para lá O caminho de ida Minha esposa pediu para comprar Tequila Rosé E mais uma cerveja Blue Moon Mas elas adoram tomar Tequila Rosé Então já viu, né? A esposa pede Tem que fazer Me pediram para passar No supermercado E comprar Guaraná Antártico Galera Olha como que está isso aqui Daqui lá é uma hora e quarenta Daqui a pouco eu chego lá Já tem vinho, champanhe lá, né? Para a nossa virada Mas para amanhã, né? O Guaraná Antártico faz bem, né? O que a gente levou Não durou quase nada Rapaz O negócio que está embaçado Está naquele supermercado português Chamado Seabra Vamos ver se estão abertos, né? Vamos ver Bora lá O negócio aqui está embaçado, viu? Nossa, tem tempo Que eu não vejo Uma neblina tão forte Dessa aqui dentro da rua Igual está agora Se eu vou conseguir gravar lá dentro Porque sempre tem música Olha, ó Aberto Cestinha Não está ela sendo Ah, deixa eu ligar Para ver se precisa de verdura Estou me pedindo Para levar uma cenoura Para amanhã Deixa eu ver O que mais que eu vou pegar aqui Ah, papapá Agora um Yakute Desse aqui também 2 Yakute Pronto 2 Yakute Cadê o Guaraná? Guaraná, 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 Guaraná Está aqui, ó Guaraná, Antártica Vamos levar um Galera, eu comprei Cenoura Yakute Um Guaraná, Antártica Foi R$3,49 Comprei 2 Kinder Bueno Esse de cima ali Tem 3 ovinhos Está vendo ali, ó Kinder Joy Treat Eggs 3 E comprei Um Kinder Bueno De chocolate Tudo deu R$20,14 O imposto Foi R$0,67 Foi o total R$20,81 O que eu comprei Pequenininho Foi esse, ó E os outros Eu comprei Para minhas filhas Agora que eu vou sair daqui Vamos rompendo Deixou o carro Lindo da voupar Aqui ali, ó Fila dupla Polícia já enquadrou Não deu sorte ainda Aí, galera, ó Ela está falando Que eu vou chegar lá 8h45 1h50 1h49 De trânsito Bora O GPS está falando Que daqui Vou estar por volta Das 8h40 Lá 8h30 e pouco Muita chuva Muita neblina Mas devagarzinho A gente chega lá No destino Beleza Então partiu Olha, galera Olha como isso aqui Não parece Cena de filme De terror Parece que vai sair O Jason Qualquer momento No meio dessas árvores Aqui, ó Meu pai Estão chegando, ó Sete minutos Rapaz do céu Aqui tá O bichão mesmo O maior problema É o número de animais Que tem aqui Tem muito bicho aqui Então Você tem que estar Sempre muito atento Não só Por causa Do nevoeiro Mas também Que um bicho Pode pular Na frente do carro A qualquer instante E causar um acidente Então Aqui com muita calma Muita cautela Todo mundo em casa Nunca imaginei que no dia 31 de dezembro Quase nove horas da noite Quase na hora da virada Eu ia estar no meio de Um lugar desse Com tanta árvore Com tantas curvas Mas bacana demais Minha família tá muito feliz Isso é que importa Ai, ai É bom demais Mas chegando Aqui tá quase que impossível De ver Ó Meu Deus Gente Ê, chegamos Eu já sei GPS Eu já sei Sabe o que eu descobri, galera? Que o dono da casa que eu tô É dono dessa casa aqui também Que eu mostrei mais cedo pra vocês Se ele é dono dessa aqui Daquela Das outras ali pra baixo Cara, é o bichão mesmo, hein? Ai, pronto Pronto Hum Feliz ano novo Agora Tô tomando, ó Pão de queijo Que eu corto ele assim Tá vendo, ó Passar um catupiry Catupiry E comer um ovo cozido Com um cafezinho Dona patroa Tá ali, ó A mama está aqui E as meninas já estão dormindo Estão dormindo lá, vírgula, né? Porque a mais nova levantou Começou a chorar Às três e pouca Aí eu deixei ela na cama No bercinho dela Parou Aí quando foi Cinco e pouca Ela começou de novo Aí levantei Fiquei com ela aqui Até agora a pouca Minha mãe acordou Já era seis e pouca, né? Sete e pouca Sete e pouca Tomou um café A neve já descongelou Pra caramba Lá fora, olha aí Ah, deixa eu levantar Pra mostrar pra vocês Olha lá Já descongelou Pra caramba A neve, olha aí Olha o tanto Que já descongelou Deixa eu desdobrar A bandeira aqui Olha aí Lembra que isso aqui Ontem estava tudo Cheio de neve Eu desci ali ontem Pra mostrar pra vocês Ali embaixo Porque a neve por hoje Já não está mais Tá frio, viu? Ó Tá frio Tá frio Aí galera Estou aqui jogando Fortnite agora Um pouquinho Ó Fui lá buscar Meu Playstation ontem Cinco Minha filha acordou Curtindo aquele Primeiro dia do ano Happy New Year, filha O box Esse banheiro É muito pequeno Olha aqui Olha pra isso Minha cabeça Passa do negócio Olha Tem base Um negócio desse? Aí não rola não, hein? Ó Meu Deus do céu Vamos no banho Pra poder sair, né? Primeiro banho De 2023 Galera O dia tá lindo demais Da conta Mostrei mais cedo Pra vocês Agora a gente vai sair E olha aí Como é que tá lindão O dia Rapaz Muita da neve Foi embora O sol Apareceu O céu Tá lindo E nós vamos dar uns rolê Por aqui Amanhã a gente vai no parque aquático De novo Eu não filmei da primeira vez Vou filmar na segunda O grande tchan Da gente ter ficado aqui nessa casa É o fato É o fato dela É o fato dela estar muito próxima Desse parque aquático aqui Que fica aqui Aqui na Pensilvânia Então a gente Alugou essa casa Pelo espaço Pela comodidade que a gente tinha E aí a gente vai lá no clube Passa o dia Depois volta pra cá Amanhã eu vou filmar Amanhã eu vou filmar pra vocês No primeiro dia eu não filmei No segundo eu vou filmar A certeza que vocês vão adorar Lugar sensacional pra você Que tem família Filhos pequenos Não esquece de divertir Quer levar os seus pequenos Pra poder ter uma experiência diferente Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também O nome do lugar E o link Caso você esteja por aqui e queira ir Beleza? Vamos dar mais uma volta? Vem comigo Nem pra acreditar que ontem Tava daquele jeito Que vocês viram agora há pouco Aí no vídeo E hoje tá esse dia maravilhoso De céu azul Doideira demais, né? Galera, pra facilitar a vida dos carteiros As caixinhas de correio Elas ficam todas juntas Nas ruas assim, olha Com chave Então os donos da casa Vêm até aqui pegar Porque se os carteiros Tivessem que andar Nesse emaranhado de coisa Que eles estavam ferrados E agora, pra facilitar a vida dos carteiros E agora, pra facilitar a vida dos carteiros So they say Dance for me, dance for me, dance for me Dance for me Oh I've never seen anybody do the things you do before They say Move for me, move for me, move for me And when you're done And do my eye I, I, I I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry E galera, a gente parou aqui nesse Tá vendo aí, ó É tipo como se fosse uma praiazinha Da Lagoa E aí, agora eu vou parar ali Pra gente andar ali E mostrar pra vocês A trilha que tem Muito legal E aí, ó Centro de visitantes Olha lá que bacana Aqui já fala que é proibido Fogos de artifício E também bebidas alcoólicas Tá vendo? Também não pode cachorro Nessa trilha Que é cheio dos não pode também, né? Até entendo por que não pode cachorro aqui Porque tem muita gente que não tem desconfiômetro Traz os bichinhos E aí não limpa a caca deles Aí fica esse aqui um bosteiro danado Essa ponta aqui, galera Tá toda congelada Mas muito congelada E lá o fundo, como vocês podem ver, ó A água já Já descongelada já Mas aqui tá tipo muito congelada Aqui de cima dá pra vocês terem uma ideia Do tamanho da área que tá congelada Tá vendo aí, ó Vamos passar na passarela ali agora Aquela caminhada matinal bacana, viu? Tá gostando, Lauren? Tá? Sim Não pode snowmobile E nem nenhum tipo de carro Tá vendo? E levar todo o seu lixo fora Não pode deixar lixo aqui, não Mas é óbvio, né? Vamos nessa passarela bacana aqui, viu? Olha aqui o mapa de dentro O tamanho do mapa, gente Aqui, ó Eu havia dito pra vocês A extensão dessa lagoa Mas é que nesse mapa Dá pra vocês terem uma noção Da dimensão que ela tem Tá vendo? E a gente tá em uma dessas curvas aí, ó Gente, é muito bonito aqui, viu? É muito bonito Agora vocês não tem noção O vento que tá cortando aqui na cara da gente não, viu? E aí Se inscreva no canal 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 Já bate o ovo Feijãozinho já tá fazendo ali Passe de mágica Se inscreva no canal Vou cortar essa carne aqui também Pra gente poder... Toma! A gente tá quase pronta A gente que ela gosta Tá aí, ó Já tá pronto Isso aqui é o garfo Filha, toma! Toma o omelette, filha Como é que fala com o papai? Ok Eu quero suco sim, eu não quero água Papai pega o suco Bom, já cortei os bifes pra gente Já cortei os bifes pra gente de picanha Tô mostrando tintim por tintim por tintim por tintim por tintim, beleza? Vim aqui fora pra poder pegar o pau de selfie ali pra fazer uma foto nossa lá fora E olha que finalzinho de dia bacana, galera Olha o que é que eu descobri O dono dessa casa que eu tô Também é dono dessa casa E também é dono daquela outra casa Todas estão no Airbnb pra poder alugar Eu tenho um seguidor lá no TikTok Que perguntou como que é Que eu fiz aquela imagem Onde parece que o carro Tem um drone seguindo Na realidade é que ela é a câmera 360 Insta 360 E eu tenho uma haste que ela monta aqui, ó Ou pode montar aqui Como ela estica pra cá O mastro fica invisível E aí dá a sensação de que tem alguém Né? Um drone, alguma coisa voando E o pau de selfie dela É esse aqui, ó Esse aqui é de 3 metros E inclusive esse Tem até um pezinho E uma hora eu faço um vídeo sobre isso pra vocês direitinho Bora lá tirar a foto antes que o sol se ponha Ué Lógico que não pode faltar Uma cebola e um alho poró também, né gente? Tá até desigando Tá? Tá bem pertinho Nossa, esse aqui tá cheirando bem demais Vocês não tem noção não, hein? Galera, nada melhor do que começar o ano com um almoço Primeiro dia do ano com um almoço a la Brasil, aí ó Não é mesmo, amor? Picanha ao alho Picanha ao alho Arroz Arrozinho Feijãozinho E uma maionese E uma maionese Com aquele guaranazão pesado Antártica aí E aí o pessoal vem pra aqui E fala Ah, porque eu moro aqui não sei aonde Aqui não tem nada É lógico, moro no fim do mundo Onde não tem as coisas Aqui onde a gente mora a gente compra tudo Tem tudo que tem no Brasil E agora vamos deliciar essa maravilha, né? Primeiro almoço de 2023 Arroz, feijão, bife de picanha frito ao alho Maionese E um guaraná antártico E de quebra De quebra Olha só Ainda vou comer uma banana junto com a comida Partiu? Partiu? Depois eu volto Galera, ó Olha como é que ficou o prato, ó E de quebra Bananinha, né? Feijãozinho É muita benção de Deus Agora pra arrematar Um mousse de maracujá Que a minha esposa fez E tá uma delícia Eu não tô falando isso porque tá perto dela, não O mousse dela é bom demais, viu? Agora eu vou jogar um Um jogo aqui Esse quarto aqui Eu tinha trago o Nintendo Wii O Switch Da minha filha Só que quando eu voltei pra casa ontem Vocês viram aí Aí eu trouxe O Playstation 5 Pra mim poder jogar Cadê? Deixa eu agora colocar aqui Pera aí Pra mim poder jogar Aos jogos que eu gosto de jogar São esses dois aqui, ó Fortnite E Call of Duty Vou jogar um pouquinho aqui agora O pessoal Tá me esperando lá Bateu um pouco a comida, né? Bom dia, meu povo De Deus Mais um dia Hoje é segunda-feira Dia 2 De janeiro de 2023 Olha que sensacional Nós já estamos arrumando tudo E a minha filha tá mexendo No lugar Que não pode Né, filha? Não pode Pra que nós possamos ir Hoje a gente vai lá no parque de novo Só que de lá a gente já vai embora Então Minha mãe já tá arrumando tudo A minha esposa também tá de lá arrumando Mas ela insiste Ela insiste Sarinha Não pode, filha Ó, tá tudo aqui Aqui nessa maletinha Eu botei o Switch Com os controles tudo E O do Playstation Vai separado em outra bolsa Até me deu uma ideia Eu vou ver se eu consigo comprar na Amazon Uma maleta pra colocar Quando eu for viajar Sair Quando eu for levar meu videogame Pra poder acomodar Porque eu percebi que Fica muito esquisito Pra poder carregar Numa sacola comum Né Então Creio que Tem Se tiver Vou comprar Vou mostrar pra vocês Então tá aí Estamos arrumando tudo Colocando tudo no lugar E As coisas estão aqui Carteira Chave do carro Camila 360 Tá tudo pronto O dia hoje tá Vou mostrar pra vocês O dia hoje tá Meio Esquisito ainda Mas ainda são sete da manhã Então Vamos indo que Vou mostrar o dia maravilhoso Hoje pra vocês Já estamos saindo da casa Agora são nove e vinte e nove Da manhã Põe o endereço E vamos agora lá pro Kalahari Pela última vez E vou levar vocês comigo dessa vez Partiu Ontem eu havia comentado com vocês Que não pode soltar fogos de artifício aqui Eu acho que fica bem óbvio O motivo pelo qual Não se pode Olha o tanto de lugar Seco Que pode Com qualquer faísca Pegar fogo E pode dar um desastre Tendo em vista Que isso tudo aqui pra baixo Pra cima Pra todo lugar É repleto Dessa vegetação Então esse é o motivo Não é porque o povo é chato Só não É porque realmente Né Não pode Galera Cinco minutinhos pra chegar Tá ali do outro lado Já ali ó Galahari Galera ó Kalahari Boulevard A placa A placa tá ali ó Chegamos Chegamos aqui Lugar muito bonito Porém entretanto Todavia O segundo vídeo Da continuação Desse vídeo aqui Eu vou soltar Pra vocês aqui Então se você Quer continuar vendo Essa aventura Porque aqui tem muita coisa Pra filmar Senão o vídeo vai ficar Muito grande Corre no segundo vídeo Do Kalahari E aí vocês vão ver Tudo que aconteceu aqui Beleza? Um abraço pra vocês Bora pra lá